Música Acho que é meu Só pode ser o pastor da pop Só pode ser ele É o literário mesmo É ele, é o pastor da pop chegando É o pastor chegando na baleda Na brada, essa não é uma brada não Vamos juntos aí na pegada Chegando agora Aqui é o horário 17h10 Estou quase morando aqui, vai 5 dias toda essa terra É, é a paridade Estou quase mirando aqui Apagou duas feio né cara Tudo feio né, tudo de paz Tudo de paz aí Pode dar um abraço? Claro Abraçar, beijar à vontade Rapaz aí foi vendo Até que enfim me conheci né É, tem que vir Ah, outro lugar é esse aqui A pegada é essa aqui Essa é a pegada Pega e sobe à esquerda aí Sobe aí Para ela aqui Aqui tem rede Aparela aqui Aqui já tem a rede Aqui ele já se estaciona aí Pronto Já vai ficar por aqui Aí tá ótimo aí Pronto Já vai ficar aqui Essa é a pegada E aí irmãos Olha onde é que eu estou O Mansu O Mansu hoje tá todo De rosa Ele tá de rosa Eu nem conhecia O cara todo Cadê a unha Cadê a unha Puxa as unhas Hoje foi isso que aconteceu Eu vim certinho Pintar minha unha de preto já Eu sei que muita gente Não ia gostar De ficar atendendo com a gente É que esse povo Tá acostumado a julgar O Mansu Pela casca né Pela casca Quando é verdade Deus conhece o miolo É olha lá o coração Agora olha Olha onde é que eu estou Aqui na casa do Mansu Vamos lá Olha Olha onde é que está a Bruta A Bruta vai ficar aqui O nascendo sol amanhã Aqui os caracos dele O cara é caracos A gente tem um projeto Eu vou descer com ele Aí no Rio No Rio São Francisco Descei dois dias Descei dois dias Do Rio São Francisco E ele tá preparando Um chuveiro quente É um banho Um banho quente Um banho com Com sais minerais Com sais minerais Com casca de pau Com aroeira Com aroeira E canela de velho Canela de velho Todo tipo de mazel Olha o tamanho do caldeirão aqui Eu já comei um banho de fumaça Meu banho de fumaça Mas caldeirão na realidade Essa é água quente Pra gente tomar um banho E segundo ele Lavar a cueca Eu vou mostrar mais daqui A vocês Esse cabelo não tem jeito não Aqui irmão Quem não conhece Pode ficar só com o desejo Quanto é que vale morar Na mata atlântica Isso é melhor do que morar A beira mar Olha o terraço Do nosso irmão Eu vou falar com você Eu morava só aqui Só aqui Agora eu tô achando Apertada essa sala Essa tua sala Olha como esse aqui é show O cachorro tranquilo Cadê aquele cachorrinho Olha irmão Esse aqui é pra tomar banho Ele arrumou uns cacos de telha E limão Também Pra passar nas canelas Pra tirar o grudo E agora vocês vão conhecer aqui Eu quero que vocês conheçam Essa sala apertada Eu fico preocupado Com essa sala dele Porque Ficou uma pessoa Batendo na outra E ali é a esposa dele Pra quem não conhece Essa serva do senhor Aqui Nos recebendo aqui Com muito carinho Com muita alegria Ela pra chegar na sala Ela tem que pegar o coletivo Da sala pra cozinha Tem que pegar o coletivo Andar na Brava Aqui nessa sala A gente vai mandar Vou trazer a Brava Pra passar uns 15 dias aqui Manda um alô aí Pro pessoal lá do nosso canal Deus abençoe a todos Sejam bem-vindos também E quando quiserem aparecer aqui Estaremos à disposição Olha a porta tá aberta E eu tô feliz Sabe por quê irmão? Porque hoje eu vou dormir de rede Eu vou dormir de rede Essas são coisas Que o dinheiro não compra A melhor coisa do mundo É amizade Tô aqui na casa Dos servos do senhor Estamos felizes por isso Pra mim é um privilégio Estar com vocês aqui Valeu Mansu Valeu Tudo não vai perder mais não Porque na hora que ele aparecia Nos vídeos não era Como é que era Ela aparecia Aí a gente dizia Aí a gente dizia Que era o inimigo O inimigo Era cheio de coisa Depois a gente conta mais história Agora é uma amiga Uma amiga Tá falando aqui um chá internacional De que é isso é moço Aqui tem umas ervas As ervas aí Mas é pra tomar banho ou é pra chá? Aí é pra tomar Isso é um chá né Já tá aqui Deixa eu mostrar as coisas aqui Dá o galego bonito aqui Eu vou dormir naquela rede ali hoje O projeto é esse Só o galego Agora aqui irmão Aqui é muito top Eu gostei desse casal de gato Não sei se é um casal É um casalzinho Qual é a fêmea aqui? Não É duas fêmeas É duas fêmeas É duas fêmeas de lesão Mas eu quero que vocês conheçam O Rebord Cadê ele? Rebord Rebord é aquele sujeito ali Aquele sapo Ele tem um sapo Ele tem um sapo dentro de casa Mas o correto é isso irmão O correto é você ter um sapo mesmo Pra 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 que ele possa fazer a limpeza Do ambiente né Ó É o sapo cururu Aí tem um outro gatinho aqui ó Tem um outro gatinho Não tá bom E assim E assim amansou com as suas invenções Chega viu Olha mesmo Tá bom E já tem outra redinha aqui Bom demais Muito top isso aqui viu E aí Isso aqui é só as ervas A gente vai botar lá no Só as ervas Agora tem a pronúncia Não é Helbert É Helbert É isso É a pronúncia Qual os outros bichos Que você tem aqui Dentro de casa Hein Olha ele aí mano Tem um bigodinho ali A gente tá fazendo chá Pra gente tomar aí ó Uma forma de mata aí É um negócio internacional E aqui eu vou tomar um banho aqui Os preparativos pro banho Olha aqui ó Aqui tá as cuia Eu vou sentar aqui Segundo ele O sapo dele tá ali ó Aqui a água Alguém é moda já Rapaz Aí isso aí tem que É o sabonete Aí eu vou ficar sentado aqui Aí é Aqui você escreve os pés Aqui ó Olha mesmo O ritual Aqui você vai pegar os pés Aí ali Já tem a alvinha quente A cuiazinha Tem mais água quente se quiser Tem mais água quente se quiser Então irmão É um negócio inusitado Só tem aí na Bahia E só tem na Cardealbo O negócio aqui é muito doido mesmo Viu Agora eu gostei Eu gostei do sapo É do Helbert né Pronto aí aqui agora Olha o clima do banho aí ó Se a gente não vê nada aqui ó Tá só o fogo aqui ó Então é isso aí ó A pegada aqui é cavalo doido Rapaz ó Tá o fogo Aí ele ligou as luzes aqui ó Aí eu vou na hora de uma banha Sentadinha ali naquela cadeira E depois vocês vão sabendo Da história aí Assim aí tem os sais minerais Não Sabonete Líquido É a esponja Você senta aqui ó Olha aí Que delícia de banho Eu vou sentar aqui ó A pegada aqui é essa Eu pego ali ó Ele tá dando aqui Uma banha E pega os pés E pega os pés Tem até shampoo né Aqui é de um sabonete Sabonete É Quando você cair no olho Shampoo e chove Pra não arder no olho Então vamos lá A gente vai Dessa pegada aí Cavalo doido Não tô na vontade aí Tranquilo Não tô na vontade cara Pode tirar a roupa Que aí Tô ficando tranquilo Depois daquele banho Olha a minha aparência agora Olha a minha aparência Olha aí ó Vou falar com vocês Foi o melhor banho Que eu tomei na minha vida Olha que eu já tive lá Em Eu já tive em locais Interessantes Como lá Como Poço de Caldas Tem uns banhos termais Tem uns banhos legais Por aí Mas esse aqui Deixei de tomar um banho Lá em Oxeia Do Peru E também Águas termais E eu tomei o banho Ele saindo na cadeirinha Esfregando o pé Na cuiazinha Né Aí Ele Preparou o chazinho ali Onde tá o gato Tá aqui Tá aqui Aquele chazinho Internacional E aqui Setadinho De rede Tomando aquele belo chá Com o meu amigo Aqui ó Conversando E o galego Olha o galego lá E aí É legal Eita Deus abençoe Depois daquele jantar especial Ó Uma charquezinha Aqui Tem um chá E um pãozinho Com queijo Aqui ó E aquele café Então não Então isso aqui É na casa Do Amançú É brincadeira Não Olha que coisa Onde é a mesinha Da gente Aqui É pouco farinha Então ó Internacional Chegou Um auxiliar Aqui ó Olha essa charquezinha No fogo E é clara De setanês Mesmo Negócio Aqui é internacional Bom demais E aí irmãos Bom dia São seis horas Da manhã Na mata de São João Tô aqui na casa Do meu amigo Do meu irmão Meu brother Amonçô A gente tá preparando Ali proteínas Pra gente Pra gente viajar Pegar o trecho Agora Eu vou mostrar Aqui a vocês O local Que eu cheguei ontem Pra vocês verem Aqui como é Top Ó Isso aqui é a casa Do meu irmão Estecação top Aqui é o local Do banho Aqui a gente senta Pegar a unha Quente sentado Nessa cadeirinha Aqui ó Tá vendo Eu vou mostrar aqui Ó Coezinha e tal Esquentar a água aqui Olha a paisagem Olha Que local Os cachorrinhos Olha Tem cachorrinhos Tem gato Agora que local Top E agora eu vou sair Cedo né Só botar a bota Aqui agora A buta Já tá Prontinha Aqui ó Aqui a CB Zona 400 dele também Show de bola Funcionando tudo O caiaque do meu irmão Olha que local Top Top das galáxias Como disse Então esse é o local Que Ele mora aqui E Eu sou Grato a Deus Por ter essa amizade Um irmão que Cuida de nós De verdade Né Isso é muito bom Isso é É saudável E moro aqui Nessa granja Na moda de São João E é muito show Muito show Muito show mesmo E ali tá a moto dele né A pretinha ali ó Então Então queridos Vamos organizar agora Tomar café E sair Porque hoje eu tenho 898 Quilômetros Para rodar Ou seja 900 quilômetros Vê se eu tenho Nessa pancada Vê se a noite A gente tá em João Pessoa Deus abençoe a todos Né Moço manda um abraço Aí pro pessoal Olha aí Um abraço aí E fico feliz De ter a presença Do nosso querido Pastor da porta aí E não esqueça De se inscrever No canal Opinão Vé e Mota Tamo junto aí É Pra que a pegada É cavalo dois Deus abençoe Se preparar E pegar a estrada Um, dois, três, um, desfile Estamos aqui com uma almoçada aqui, ó Aqui no ponto de mototáxi 206 Da cidade de Mata e São João Turma, bora Olha que local bonito, ó Aqui é o centro da cidade Isso aqui é o mercado, meu senhor? É a Casa da Cultura A Casa da Cultura, Polícia Militar A Igreja, enfim, é um local muito top E a gente vai ver aqui Vamos ver o parque da cidade aqui, ó Essa figura aqui, ó E agora sem unha pintada, deixa eu virar para o outro lado aqui Sem unha pintada Olha o cachorrinho ali, ó Vamos ver aqui o parque da cidade Ali é a prefeitura A prefeitura Vamos conhecer aqui agora Um pouco dessa Essa cidade tem quantos anos, meu senhor? Essa cidade é antiga, pastor Ela tem Acho que é a terceira cidade praticamente Depois de Salvador É bem antiga essa cidade É muito antiga, né? É muito antiga, eu sei que é antiga É mais velha do que eu Consegue ser mais velha do que eu Tu já tem quase 120, né? Então ela Olha aqui, ó Tem uns bonecos ali, uns cabos de É o parque O enfeite que fizeram, né? O São João Ah, o São João que não teve, né? O São João que não fez, é Então aqui, ó O FM, a pneu fé e moto Também é cultura Isso aqui é outra igreja Ou é o fundo daquela? É o fundo, é o fundo Então aqui, ó Os fundos daquela igreja Como esse negócio é top aqui, rapaz Então vamos aqui no parque da cidade Olha aí Aqui também tem Lampião e Marinha Bonita Ó, tem Lampião e Marinha Bonita Os bichos tem mais de mato, viu? Tem um guardão aqui Olha o tamanho, Zé Bota, bota, bota Eu vou botar um Beleza? Olha o tamanho desse guarda Aqui, ó Olha E a temática que esse ano aqui É sobre Lampião e Marinha Bonita O cangaço tem isso aí Aqui do Nordeste, né? Olha Muito top Pode ficar aí, mano Você entrar aqui Na nossa página aqui do canal Olha aqui Todo mundo com máscara Local bem Agradável Aqui é bastante As festas juniões Aqui é São João da Mata Aí agora aproveita Olha aqui, ó Eu agora vou só pedir pra Mansur Segura, por favor Aqui, faz uma esfumagem aqui, ó Sobre esse fio do Lampião Pode sentar nessa cadeirinha aqui, né? É pra sentar Essa é a pegada cavalo doido, ó E aí, ó Essa é a pegada cavalo doido Aqui Pode ir Lampião e Marinha Bonita De Lampião aqui do lado, né? E Marinha Bonita E é lógico que eu, né? Tem que aparecer também Tem que aparecer também Tem que aparecer sempre, né? Ó Vamos lá É tudo temáticozinho, muito legal E aqui é o nosso parque da cidade Aqui, tá vendo? Aqui onde acontece aqui Aqui aproveitou É tipo centro social, né? É E o bom daqui É que não pode entrar Você não pode entrar com cachorro Então você pode ficar No shopping entra cachorro agora, hein? Pronto, aqui você fica à vontade Menos o cachorro, né? É É É muito top isso aí, ó Olha aí É E aí tem essa figura aqui, ó O Almançuga Esse é o personagem aqui É O mototaku da cidade Esse é o cara que todo mundo conhece Rapaz, esse espaço é muito top, né, irmão? Você conhecendo aqui na Mata de São João É o parque da cidade Olha aqui, ó É um espaço grande, viu? Ah, o espaço é bom Aqui é o centro de convivência da cidade, né? O pessoal se encontra aqui Bate papo Aquele Onde começa aquele namoro Aquele namoro É Onde fortalece aquele noivado E Bota pra frente do casamento E depois o cara vem pagar com as crianças Pra correr desse parquinho, né? Isso Essa é a pegada Cavalo doido E São João da Mata, não Mas realmente o espaço é Ali tem o fundo tem o ginásio, ó Ginásio de esporte Ginásio de esporte Tem quadra Olha que coisa bela Rapaz, é bom demais a natureza, né? Então é Esses banquinhos são tudo de madeira, ó Aqui tem pouco concreto, viu? Pisozinho de tijolo entravado Eu me lembrei, sabe de que, irmão? Eu me lembrei, rapaz Da Aquela A estrada lá em Barreirinha, né? É tudo de tijolinho assim, né? Isso E aqui tem um Um chapéuzinho aqui Um É, o quiosquezinho O quiosque Aqui os meninos brinca de tapoeira Rapazes assim Aqui é o lugar, viu? Muito top, rapaz Isso aqui E assim, irmãos Nós vamos Rodando Fazendo amigos E Conhecendo locais Então vai ficar aí Fica o registro aí O parque da cidade Aqui Em São João Da Mata Ou seja, a Mata de São João Ou o Mata de São João Vai dar a mesma coisa Eu sempre circuito Se mania tem um lago aí, né? É, tem um lago Olha o lago lá Os patinhos Vamos lá no patinho Pode pisar na grama Pode, pode Pisar na grama Só não pode derrolar Tem um lago, ó Ginásio é um local bem Quadra de esporte ali Quando você vir com o Maria Senta no banquinho Olha o Maria aqui, ó No banquinho aqui, ó Olha aqui, ó Olha, olha Coisa linda, ó A revoada aí dos pombinhos E aqui, ó Tem um Esse Lago E quem tem uma conta Desse lago aqui É esses gansos aí, ó Ganção Ó, cheio de Cheio de 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 pena de gansos, ó Deixa eu ver se eu bato papo com eles ali Se ele quer dizer alguma coisa E aí, ganso Olha Que local legal É um personagem desse aqui, ó É um personagem desse aqui Olha Que figura Manda um abraço lá pro pessoal Da Paraíba Do Nordeste, né Eu não sei se é Bahia e Nordeste É, Bahia e Nordeste Um abraço aí pra todo meu povo Nordestino aqui, ó Aqui tem Sangue de Lampião também, viu É Da família Lampião Da família Lampião Então, irmão Fica aí Fica com o registro Abençoe a sua vida Abençoe a sua família O FM Opinião Fé e Modo também É cultura É história É geografia É muita coisa Mas tamo junto na pegada Valeu, Monsu Jóia, pastor Valeu Amigos e irmãos Estamos aqui Em Mata de São João Correndo a primeira bastida do dia Tá o nosso amigo Cadê o meu teu nome? David É o David aqui Gente boa É Quem faz o serviço De nos atender aqui, né Então, aí Olha bem A gente tá aí com Quatro mil Oitocentos e noventa e cinco Então A pegada A pegada hoje É rodar Novecentos e caímos Até que uma pessoa Ok? Nos abençoe A gente vai gostar da história E aí, Monsu Aqui na Da fronteira Aqui, ó A divisa aqui de Bahia E Sergipe Bahia é Bahia e Sergipe E essa é a pegada Dos caminhões aqui, ó Quanto é que vale isso aí? É um negócio Cavalo doido mesmo, né Mas é isso Tamo aqui Aqui, ó A fronteira aí A divisa na realidade E tamo chegando, hein Tamo indo pra casa Com a graça de Deus Mas sinta aí o clima, ó A bruta tá ali E os caminhões Tamo aqui, ó A pegada é essa É a pegada Cavalo doido Valeu Deus abençoe a todos E eu quero que vocês vejam Só isso aqui, ó Chegou o balanço do celular É sensacional Essas coisas que eu gosto Na estrada, sabe? E aqui tá a bruta, né? A bruta tá Ó Firme e forte Nós estamos aí Sabe a coisa que é o quilômetro de casa? A placa tá ali, ó Eu vou virar depois pra vocês Dar mais um tempo aí Que moto Sensacional essa moto, irmão Sensacional Então tá ali, ó A placa tá ali Nós estamos aí a 607 km de Recife Com mais 110 Isso vai dar o quê? Vai dar uns 700 Então a gente tá A gente tá uns 700 km de casa Tá pertinho Daqui a pouco eu tô em casa Olha, ó Só pra vocês Contemplarem E ali tá a monstra Vamos embora Essa é a pegada Cavalo doido Abaixamento hoje, né? Tô aqui no posto Caju Pertinho de Pertinho aqui de Aracaju 20 km Mais ou menos 15, 20 E acabei de abaixar A bruta aí agora Rodei 258 km Pegou 9 litros Ponto 27 Fez 27.8 29 20, 28 Caímos Bom demais Em cima de 110 Na moto 500 Você fazer uma Uma quilometragem dessa Vou ali agora Tomar um suco ali Tomar um caldo de cana Um negócio aí E puxar pra Paraíba Daqui a pouco Tamo em casa E eu vou contar As histórias pra vocês Um abraço E aí, pessoal Tô aqui na cabana No município de Município de onde, moça? Município? São Cristóvão, é? Oi O município? São Cristóvão São Cristóvão Aqui tá a bruta Aqui tá um local legal Nós temos aqui O caldo de cana A vontade 3 reais Tem pastel de charque Pastel de camarão Temos aqui As meninas Um bom atendimento Então eu vou fazer Aquele lanche internacional Que eu só quero comer agora Quando chegar na Paraíba Essa jovem tá me atendendo Qual é o teu nome? Oi O seu nome? Clécia Ah, essa aqui é a Clécia O local é muito É muito gostoso de estar O partezinho todo na estufa Aqui, tudo limpinho Muito organizado E a outra jovem aí? Simone Essa aqui ali é Simone Você chega aqui, ó Tem um limpolzinho aqui, ó Limpol é sabão líquido aqui De maçã Você lavar suas mãos E se você quiser aqui Olha que local agradável Todo de bambu, ó É uma lanchonetezinha Assim na beira da estrada Mas é algo assim Sensacional Então, tem... É muito legal isso aqui E ali fica o pocho O pocho onde nós batemos Olha aqui Que graça aqui, ó Tem licor de vários tipos de coisa aqui E tem um bom atendimento das meninas Então eu vou saborear agora, ó Claro que eu não posso estar comendo Tomando caldo de cana Mas tem que abrir a sessão Pra subir a glicose também Esse partezinho aqui Ele é de charque E agora o caldo de cana à vontade Já me batendeu? Então Deus abençoe vocês, garotas O trabalho da mão de vocês Amém E é muito bom estar aqui Um abraço Um beijo no coração E visitem lá o nosso canal Viu? Se inscrevam no nosso canal Eu vou deixar aqui pra vocês Vou colocar o nome de vocês Na descrição desse vídeo Tá ok Ok? Um abraço E vamos pra luta Tem que ser mais servo aí do Senhor Se estão ouvindo, né? Luta boa Também sim, o Senhor Tem a caixa também Não enxagando a cabana Ah, eu vou postar Tem a cabana aqui em si Ela já tem o enxagão também Eu vou colocar Na Bahia eu sofri muito Minha internet Minha internet é ti E aí irmãos Mas é sensacional Mas é sensacional Aqui tá a cidade Propiá Em Sergipe E mais à frente Escola Real É um nomezinho assim Da cidade lá Também já é em Alagoas Mas olha aqui irmãos A beleza do rio São Francisco Olha que coisa linda Eu fico vendo aqui As mãos do criador O velho Chico Navegava E eu tenho um projeto pra cá, né? Eu vou Tô combinando com o Amançu Pra gente justamente Vem se encontrar aqui Se encontrar justamente Aqui nesse local Ou lá em Canindé Eu acho que fica melhor Em Canindé de São Francisco Que ele sai lá da Bahia Eu sou da Paraíba Ele vai trazer a esposa dele Claro que a gente vai vir Acompanhado E vamos descer de caiaque Até Penedo Lá embaixo Vamos descer aqui O São Francisco de caiaque Então fica o desafio Fica o convite aí A turma do caiaque PB Aí da Paraíba Gosta de aventura Vamos fazer isso Vamos descer de caiaque O Rio São Francisco Vindo lá de cima Lá de Canindé de São Francisco E vamos pra cá Olha lá É lancha Então é isso aí É um local bonito Você que não conhece o Nordeste Você que Quem deseja conhecer Venha no Nordeste E eu gosto mesmo É dessas faças assim Vocês vão ver aqui agora Olha a velocidade Desse negócio aqui Olha a ponte balançando A ponte balança Mas é isso Um abraço do coração Deus abençoe vocês Daqui a pouco eu estou em casa Saio hoje de Bala de São João E a pegada hoje É rodar 900km Até chegar em casa Estamos juntos na pegada Deus abençoe a todos Carretas passando A bruta ali E a bicha é bruta mesmo Se enraigou agora O cabo do carregador caiu Onde ele pegou aqui Colou geral Mais uma história Pra gente contar Isso aqui ficou a marca agora Então a bicha é bruta mesmo É coisa boa demais E assim nós vamos caminhando Por enquanto está tudo em paz A moto está se portando muito bem Deu uma falhadinha Numa gasolina que eu botei Mesmo aditivada Lá no Sergipe Mas isso é É bronca safada É só É só É só pra gente ir aprendendo mais Mas tudo ficou top Quase Quase destruí meu carregador original Mas é isso aí Vamos pra luta Mais uma história pra contar E a vida é assim irmão Cheio de histórias Então o que você está fazendo Da sua vida Você está contando histórias Está ouvindo histórias Ou você está fazendo histórias Seja feliz Aproveite as oportunidades Que Deus possa Porventura lhe dar Aproveite pra Rodar Aproveite pra Fazer amigos Aproveite pra Fortalecer As amizades Sabendo que estamos vivendo Vendo Vendo dias Muito difíceis Onde pessoas Não estão mais Sendo amáveis As pessoas estão Arrogantes As pessoas estão Frustradas Isso é falta de Deus Na vida Enche o seu coração Com a palavra de Deus E terás paz E esperança Um abraço Olha aí irmãos Estou em casa já Graças a Deus E a moto está com 5.800 fechadinha Rodeu em mais de 900 quilômetros Depois eu digo pra vocês Quantos quilômetros Eu rodei verdadeiramente Eu saí Eu saí lá da Mala de São João Hoje eu acho que era 4.895 Era 890 Então com isso aí Dá 910 quilômetros 910 e 5 quilômetros Mas é isso Foi pancada Viu? Moto muito boa Obrigado senhor Olá amigos e irmãos Do AFM Opinião Fé e Moto Pastor Rubem da Pop Agora também da Roy Phil Aqui a Bruta Essa moto Ela é sensacional Mas por que eu estou aqui? Eu estou aqui mais uma vez Para ser grato Para ser grato Para ser grato A algumas pessoas Que foram fundamentais Na aquisição dessa moto Não porque elas pagaram A moto pra mim Mas elas me deram condições De estar com essa moto Aqui hoje em João Pessoa Acho que a primeira moto Aqui na Paraíba É Royal Enfield Esquadrão Blue Esquadrão azul Essa minha E eu quero começar agradecendo A Deus No Salmo de número 92 Diz Bom é render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Altíssimo Lá em Tessalonicense diz Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Então eu tenho que ser grato Ao meu Deus maravilhoso Que tem me dado força Para trabalhar Para rodar Para estar perto das pessoas Para ter consciência das coisas Do alimento Ter me guardado dos males Dos acidentes Tem sido esse Deus maravilhoso E eu tenho que ser grato Mas não posso deixar de ser grato Também outras pessoas Que foram fundamentais Eu quero começar Pela vida do meu irmão Macedo Meu irmão mais velho Ele Quando essa moto Apareceu no OLX Já de Brasília O Helder Quero mandar um abraço Para ele também Foi o rapaz Que me vendeu essa moto O meu irmão Prontamente Saiu da sua casa Rodou aí 40 km Para eu olhar a moto E dar o ok E eu fazer o pagamento E depois pegou a moto Levou para a sua casa Guardou lá Passou mais de 20 dias Para eu poder ir para Brasília Esperando uma passagem barata Para poder chegar lá E pegar a moto Então eu quero agradecer Macedo Muito obrigado meu irmão Não tem dinheiro Não tem como te pagar Por esse favor Por esse ato de bondade E de carinho Para com o seu brother Quero agradecer a minha mãe Quero agradecer a minha mãe Que eu fiquei lá na casa dela Cheguei sexta noite Sábado Domingo Segunda Terça Na quarta de manhã É que eu fui embora Cuidou de mim Me beijou Orou por mim Fez cafuné Fez café Sensacional Cada momento especial E único Nas nossas vidas Tem a mãe Viva, bonita Como a minha Com 77 anos Mais uma verdadeira gata Mais uma serva do Senhor Agradecer ao meu irmão Romulo A sua esposa Cris E os seus filhos E os seus filhos Pela acolhida Pela linguiçazinha temperada lá Apimentada Que comemos algumas vezes lá Pelas pizzas Na terça-feira Enfim, por tudo Por me prestar o seu carro E é desse jeito É um irmãozão Que mora no meu coração Muito obrigado Romulo Muito obrigado Cristiane Por esse carinho Quero agradecer irmãos É o Helder Que me vendeu a moto Foi um cara gentil É um cara que Honrou a sua palavra É um cara que Gente boa Que fez uma placa lá Para mim No trabalho dele Uma placa de metal Com o meu nome O da Maria Para colocar em algum local Da casa Para embelezar a casa Muito obrigado Vamos estar voltando aí Para dar um abraço Nesse irmão E dizer a ele Que já rodei mais do que ele Ele passou um ano Com a moto E eu nesses dez dias Já rodei o dobro Praticamente Mas é isso Faço parte da pegada E saindo Aí eu vou para agradecer Aos irmãos Lá na cidade de Barreiras Aos irmãos lá de Barreiras Que me receberam Com muita Tranquilidade Com muito carinho Com muito amor Eu quero agradecer Aos irmãos Jafs Ele com sua esposa Me receberam Na sua casa Esse cara foi Sensacional comigo Me botou lá No quarto das filhas dele Lá E cuidou Passei uma noite Lá com eles E foi muito bom Que Deus abençoe Meu irmão A irmã A irmã Ellen Muito obrigado Pelo aquele café Da manhã maravilhoso As princesas Filhas são as princesas Que foi muito bom Neguinho morto Aí também De Barreiras Ele fez um churrasco Lá à noite Estive lá na oficina dele Teve aquele churrasco Ele me presenteou Com um par de luva Então meu irmão Foi maravilhoso Deus abençoe Os irmãos aí De Barreiras E dizer que na hora Que quiserem vir A João Pessoa As portas estão abertas Saindo de Barreiras Eu fui direto Para a cidade Santo Onópolis Santo Onópolis Depois de Feira de Santana Cerca de 30 quilômetros Depois de Feira de Santana A irmã Marluce Aquele jeito carinhoso Eu chamo ela De meu anjo Na Bahia Cuidou de nós De forma assim Sensacional Dessas vezes eu passei Mais tempo na casa dela Passei duas noites E um dia todo Mas foi muito bom Ela fez um jantar lá Que tinha galinha de capoeira Tinha carneiro Carneiro guisado Internacional E o almoço também Depois carne assada Enfim Recebi também a visita Do irmão Alteones Da cidade de Feira de Santana Conheci aquele irmão Que nos seguia também Nas redes sociais Partindo dali Eu fui para a ilha De Vera Cruz Onde tive o privilégio Mais uma vez Já na casa de Carlão XL Carlão 100% Nós chamamos José Quando Jesus transformou A sua vida Ele deixou de ser Carlão XL Porque ele é grandão E agora é Carlão É José de Jesus Um servo de Deus Me recebeu na sua casa Passei lá Uma noite Quase um dia inteiro Com ele A sua esposa Sil Nos recebe sempre Como filhos Muito obrigado Irmã Sil Carlinho Seu filho Que tem a camiseta Da nossa expedição E que não tira Por nada Essa camiseta Então são momentos Assim São pessoas E momentos Inesquecíveis Na nossa vida Muito obrigado Comi aquela Muqueca De peixe Peixe-porco De peixe-porco Foi muito bom Uma delícia Muito obrigado Ao casal Ao irmão Carlão José Carlos O Carlão José E a irmã Sil Mas partindo dali Fui para Mata De São João Mata de São João Também Na Grande Salvador E fui na casa Do meu irmão Almançô Almançô Joelita Sua esposa E foi sensacional Lá eu tive uma experiência Ímpa Lá tem o rébo O rébo é o sapo Ele cria um sapo Em casa Ele cria gato Cria cachorro Tudo misturado Tudo amigo Cuidando do outro E eu tomei um banho Um banho especial Lá Ele preparou um banho Para mim Fez a fogueiria Colocou um caldeirão Grande Com água Depois que a água feveu Ele tirou Completou um balde Assim nos 30 litros Aí colocou de lado Assim na cadeirinha Na casa dele É rodeada de alpendes No terraço Aí ele desliga as luzes Aí você pode Senta lá Passando o pé no cimento Para tirar essa sujeira do pé E aquela aguinha quente Com uma cuia E sem roupa E sai todo mundo Fecha lá tudo E eu fiquei lá Olhando a lua Olhando as estrelas Contemplando a mata E aquele banho Eu confesso a vocês Que nesses 52 anos de vida Foi o melhor banho Que eu tomei da minha vida Foi um negócio assim Internacional Exótico Um negócio diferente Valeu almoçou Tamo junto Um abraço a Rodrigo também Aí ao Ícaro Lá também da região Que foram nos abraçar Foram nos rever E os irmãos que fizemos um culto lá Foi um momento muito especial Muito obrigado por isso aí E partindo para casa Aí daí eu saí lá De 7 horas da manhã E rodei até Uma pessoa 910 km Na bruta Uma pancada só De 7 da manhã A 8 e 40 da noite Rodei 910 km Foi muito bom Parei só para fazer um lanche Abastecer E pau na máquina Em cima de 100 110 E a viagem foi bastante tranquila E chegando em casa Chegando em casa Recebi Aqui tem um jantar Especial para mim Olha que coisa boa Tem um jantar especial Um iambizinho Com carne de sol Coisa boa E um abraço Bem grande e forte De Maria Muito obrigado Maria Pelo apoio também Você é fundamental Na minha vida E é muito importante Sabe por quê? Porque uma das melhores coisas Que tem na vida De um motociclista É quando você está na estrada É verdade que isso não foi Uma expedição Eu não montei expedição Eu apenas comprei uma moto E fui buscar uma moto E chegando Todas essas pessoas Foram um benção Na minha vida E a melhor coisa que tem É você saber que tem Alguém em casa Ali esperando Esperando com um sorriso Aqui ó Doido para dar um abraço Um beijo E saber que chegou bem Então quero agradecer a Deus Fechar o círculo aqui Dizendo Senhor Muito obrigado Muito obrigado Pelo teu cuidado Muito obrigado Pela tua bondade E muito obrigado Por essas pessoas Na minha vida Que o Senhor possa recompensar Cada uma delas Conforme a tua vontade Agora Senhor Multiplica Triplica isso aí Em benção Que eles fizeram comigo Eu não tenho palavras Desde o sabonete Que foi dado Aquela toalha Que foi emprestada Aquela cama Que alguém saiu Para que eu possa dormir Aquela rede Que eu fiquei Aquele prato de comida Enfim Aquelas palavras Aquele gesto De você saber Que está sendo bem recebido Isso não tem preço Então querido Quando você pegar a estrada Você nunca esqueça Nunca esqueça das pessoas Que Deus usou Para ser benção Na sua vida Então louva a Deus Louva a Deus por isso Não estava nem nos meus planos Mas quando for agora Se Deus permitir Em outubro Vamos estar descendo para o sul E eu quero conhecer os irmãos Do sudeste E do sul também Que estão me esperando Deus abençoe Que a graça A misericórdia E a bondade do Senhor Possa ser abundante Sobre a sua vida E a sua família E se inscreva no nosso canal Essa é a pegada E estamos juntos Essa é a pegada Que a bondade E a misericórdia E a misericórdia do Senhor Siga sempre abundante Sobre a sua família E a sua vida E vamos para frente Ajuda o nosso canal Dê o like Compartilhe E deixe o seu comentário Ao vento E me leva Sem dizer pra onde A XD E a sua família E a sua família